Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Allianz Park Hall. Fazendo história no Brasil, fazendo a primeira demonstração em 5G, em holografia, juntam uma parceria com a Ericsson. Isso é algo que realmente vai revolucionar o mercado brasileiro. Como a gente sabe, o 5G é muito mais do que só velocidade, só conectividade. O que a Ericsson e a Claro estão trazendo aqui hoje é disruptivo, para mostrar como o 5G transforma a sociedade. Não é só mais um G, mas é um motor de transformação de várias áreas. Por exemplo, o entretenimento que nós estamos trazendo aqui hoje. Além disso, tem saúde, educação e mobilidade. Nós temos muito orgulho desse projeto. O que fizemos hoje entre Claro e a Ericsson aqui no Allianz, sem dúvidas, vai ficar para a história do 5G no Brasil. Muito entretenimento que a gente trouxe de forma diferente. A nossa forma de apresentar o 5G foi diferenciada aqui com a Ericsson. E se a gente for falar de inovação, a Claro tem que estar junto, porque isso está no nosso DNA. É, mas hoje eu estou aqui para falar de algo que a Claro ainda vai ter. É uma nova experiência, que vai realmente transformar o jeito que você usa o seu celular. Vai revolucionar o jeito que você usa o seu celular. Preparem-se para uma nova experiência 5G. Gostaria de convidar ao palco o meu amigo Lucas Lima. Bom pessoal, eu estou aqui para falar que... É, na verdade eu não estou aqui. Na verdade isso é um holograma em tempo real, que vocês estão vendo através da nova tecnologia 5G, que a Claro e a Ericsson estão apresentando aqui. Pois é, a Claro já está se preparando para essa revolução, e fazendo essa demonstração pela primeira vez aqui no Allianz Parque. O Claro 5G vai ser o seu próximo novo. Então já que eu estou aqui no prédio da Claro, mas também estou aí com vocês, bora de música? E aí A CIDADE NO BRASIL É tudo preto em volta, uma luz, acho que deve ser para simular essa luz aqui, a câmera lá no fundão, e eu tinha que ficar no cantinho, e eu não podia mexer muitos braços. É que eu estou mais curioso para ver o que vocês têm para dizer, porque para mim eu estava dentro do lugar, toquei e voltei, e aí tu não disse, calma, tu estava lá! A gente conseguiu hoje fazer uma amostra onde foi feita uma holografia, lá dos estúdios da Claro, diretamente para o Allianz Parque, na apresentação do show musical. Valeu pessoal, valeu maestro, bom conselho, boa noite, até a próxima, valeu! Esse foi o primeiro holograma no primeiro estádio conectado com 5G no Brasil, e a Claro trouxe especialmente para vocês. E aí Obrigado.